A Escola de Artes da Bairrada, situada em Troviscal, tem o prazer de apresentar um dos instrumentos mais apreciados em todo o mundo e que se aprende e ensina na própria escola. Vejam se resolvem o enigma. Trata-se de um instrumento que parece ter as formas de um corpo de mulheres e como que seis cordas vocais que podem assumir várias cores sonoras. É um instrumento extremamente popular nos nossos dias e que se encontra em variedíssimos estilos de músicas diferentes. É isso mesmo, a guitarra! Vamos ouvir de seguida um fragmento do segundo andamento do concerto de Aranjuez, Adagio, composição do espanhol Joaquim Rodrigo, aqui interpretada a solo pelo guitarrista jordânio-canadiano Tariq Harb, que experimenta uma guitarra construída em 1931. A Escola de Artes da Bairrada, A Escola de Artes da Bairrada, A guitarra não tivesse ainda o formato que conhecemos hoje, já se compunha para instrumentos de cordas detilhadas, como o hola-wood, ou a viola de seis cordas, prováveis ancestrais da guitarra clássica. De seguida vamos ouvir uma interpretação do doutorado guitarrista Matt Palmer, que toca a canção de El Emperador, do compositor renascentista espanhol, Luis de Narvaez. A Escola de Artes da Bairrada, 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 A CIDADE NO BRASIL Nascido em Castro Marí, Paco de Lucia tocava na guitarra com uma técnica impressionante de rasgar a alma, Mediterranean Sundance, interpretado pelo próprio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL